A Volta a Portugal em bicicleta parte hoje de Viseu para 1.500 km de estrada em 10 etapas. O diretor da Volta explica à Centro TV as novidades da prova para este ano. Bom, a principal preocupação será sempre manter aqueles que são os palcos míticos da Volta a Portugal, subejamente conhecidos como Serra da Estrela, Senhora da Graça. Há alguns municípios que representam efetivamente a espinha dorsal da Volta a Portugal, como Lisboa, Viseu, Castelo Branco, FAF, e é a partir daí que muitas vezes desenhamos a prova. Obviamente, e apesar de reconhecermos as críticas da Volta a não visitar o Alentejo e o Algarve, é manifestamente muito difícil num evento que atualmente só tem 10 dias ou 10 etapas em linha, ao invés daquilo que tinha no passado, em que chegava a ter, tal como a Volta à França, cerca de 21 dias, é muito difícil regressar a estas duas regiões que são, contudo, muito representativas da modalidade. Espero que, e a promessa vai ter que ficar para além de 2017, que a Volta possa regressar ao Alentejo e ao Algarve, mas há sempre boas notícias para dar, e uma das boas notícias é que uma região que também, que marcou ao longo da história de quase 90 anos da Volta ao Nordeste Transmontano, está finalmente regresso, com o final da primeira etapa da Volta a terminar em Bragança, e a partida da segunda etapa, pressioná-lo uma etapa, logo, muito difícil, que vai terminar mais uma vez em Montalegre, na recém-descoberta, Serra do Larouco, vai permitir também que Macedo Cavaleiros, um local também com muita história, na Volta a Portugal, palco de partida e de finais de etapas, inclusive é contra o relógio da Volta a Portugal, está também um regresso, espero eu, para cimentar nos próximos anos a presença do Nordeste Transmontano na Volta a Portugal. Esta Volta nº 77 conta com 137 ciclistas, a prova começa esta quarta-feira em Viseu, com um contra-relógio individual, o prólogo. A região centro deverá voltar a ser decisiva, com a etapa Rainha, a subida à torre no dia 6 de agosto, uma etapa que começa pela primeira vez em Condeixa a Nova, uma vez que esta sede de Conselho nunca tinha recebido nenhuma partida ou chegada da Volta a Portugal em bicicleta.